Olá, o Fatomaringá.com hoje aqui no CAC, na sala de exposição Lucas, porque na sexta-feira inaugura uma coletiva de artes visuais. Um dos artistas que irá participar dessa coletiva é o Antônio Tramarim. Explica um pouquinho desse conceito dessa coletiva. Essa coletiva é um convite da Secretaria de Cultura a um grupo de artistas, pesquisadores, educadores de arte que atuam em Maringá e que recentemente participou de uma coletiva de arte na cidade de Campo Morão, dentro do sétimo Salão de Arte Contemporânea, em que sete artistas de Maringá teve uma participação expressiva, inclusive com algumas premiações. A Secretaria de Cultura, então, honrando o mérito desses artistas de estar representando a cidade, então fez o convite que, nesse janeiro, mês de férias, essa mostra pudesse acontecer em Maringá. Então, esse grupo de artistas, dois, sete participantes, seis têm um trabalho de ateliê, um trabalho pronto, e, então, de imediato, os artistas foram buscar suas obras mais expressivas dentro da diversidade, por isso o nome da coletiva, a coletiva Diversos, porque trata da diversidade de técnicas, recursos e ferramentas que esses artistas utilizam dentro do espaço da sala de aula, dentro do seu espaço de ateliê, para mostrar um pouco da paisagem da cidade, para mostrar as impressões e os temas que são trabalhados na contemporaneidade. Me dê o nome desses artistas para a população saber quem serão esses artistas que estarão expondo aqui na sexta-feira. Nós temos aqui o cartaz da Diversos, que é essa mostra de artistas, Então, nós temos aqui a minha participação, Antônio Tramarim, Alenor Rodrigues, o Max Miranda, a Elisa Rimmer, a Silvana Vendrami e o Samuel Poliquesi. São artistas que têm um trabalho produzido, eles têm a sua trajetória, então, dentro da trajetória do artista, ele mostra as várias fases do trabalho que ele vem desenvolvido, e é um trabalho de classificação livre, então, o janeiro é um mês de visitação, é um mês de férias, em que as pessoas possam vir com a família, para poder vislumbrar esses trabalhos dos artistas que estão disponíveis nesse espaço. A inauguração acontece na sexta-feira e prossegue até quando aqui no CAG? Na sexta-feira, nós temos abertura, abertura com autoridades, principalmente a classe artística, que está convidada a vir brindar conosco, às 20 horas, a nossa vernissagem acontece às 20 horas aqui na Sala Lucas, na Avenida 15 de Novembro, 514, e a exposição, ela se estende até o dia 30, de 12 a 30 de janeiro, com horário semanal das 9 da manhã às 17 horas, sendo que nos sábados, dia 13, 20 e 27, o horário de atendimento com a classe artística que receber na comunidade é das 9 às 14 horas. Que legal, parabéns, sucesso nessa amostra que vai acontecer agora a partir de sexta-feira, e você, maringaense da região, é convidado a prestigiar o trabalho dos maringaenses. Contra Marim, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel, para o Fato Maringá.